DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ Chiquete e a menina enlouquece Nunca mais esqueço dela O mestre do Mandelão Nem da cidadinha dela A menina enlouquece Nunca mais esqueço dela Nem da cidadinha dela Você que quis terminar, agora quer voltar comigo? Aham, pode pá, eu vou ver depois te aviso Aham, pode pá, eu vou ver depois te aviso Aham, pode pá, eu vou ver depois te aviso Aham, pode pá, eu vou ver depois te aviso Nunca mais esqueço dela Nem da cidadinha dela Nunca mais esqueço dela Nem da cidadinha dela Sabe de quem que eu tô falando? É a tal da Cinderela Sabe de quem que eu tô falando? É a tal da Cinderela Nunca mais esqueço dela Nem da cidadinha dela Ela toma na cama, toma no chão, toma no sofá, toma na mesa Qualquer lugarzinho pra ela é lugar de safadeza Ela toma na cama, toma no chão, toma no sofá, toma na mesa Ela toma no sofá, toma na mesa Ela toma na cama, toma no sofá, toma na mesa Ela toma na mesa, toma no sofá, toma na mesa Você, você que disse, termina agora pra voltar comigo Pode ir pra, eu vou ver depois te aviso Pode ir pra, eu vou ver depois te aviso O DJ Chiquete e as menina enlouquece DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ Chiquete e as menina enlouquece DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão E a menina enlouquece O mestre do Mandelão E a menina enlouquece O mestre do Mandelão